Olha que bonito, né? Nós estamos aqui no parque do Ibirapuera que manda algumas coisinhas para vocês, galera do YouTube. Mostro muito agradecimento. Estamos esperando o Vinho do Brasil e vamos enviar no final o Vinho para todos vocês. Passa na frente, não! Os galines, né, Nath? A árvore era ali e tiraram. Vê se está gravando aqui, Nath. Vem pedalar um pouco, Abinha, para tu me filmar. Só eu. Pedala aqui porque tu me filma, né? Vem me ligar, Nath. Vem, né? Vem. Vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.